Oi e aí galerinha sejam bem-vindos ao meu canal aqui quem fala eu vou em dia e depois de muito tempo sai fazer vídeo estou trazendo um vídeo sobre pintura digital aqui no canal galera tô trazendo um estilo novo aqui para o canal vocês estão vendo aí o meu avatarzinho aqui no canto então vendo essa mãozinha aqui em cima para ficar o desenho tá eu quero trazer esse conteúdo novo aqui de frente para chamar mais atenção do canal achar mais interativo Beleza se você gostar desse estilo que eu tô mostrando hoje aqui para para vocês deixa nos comentários aí acha interessante gostei bem criativo e aí eu deixo se você não gostar também dessa mão grande aqui onde tá a gente tem uma caneta desenhando ali galera vocês podem falar que eu tiro deixa só o avatarzinho ele se movendo ali embaixo com a canetinha tá esse daqui do canto tá e ele é bem interativo porque é só o programa da mão aqui mesmo e o até linha ali embaixo aquele bonequinho ali eu fiz um magifezinho e botei ali porque não tem como fazer ele movimentar a boca tá então hoje eu vou ensinar para vocês aqui uma uma pintura para vocês bem legal tá então como a gente vai fazer uma pintura digital sempre vocês começa com as formas básicas assim ó então ele é um ovo aqui praticamente um círculo esse bonequinho aqui e aí ele é com forma básica tá para você conseguir entender melhor o formato tridimensional tá não começa com um desenho já completo um personagem cheio de roupa cheio de acessório que vocês não vão conseguir detalhar bem tá então você não vão conseguir fazer um bom trabalho começa com o personagem simples assim que vocês vão conseguir fazer a sua pintura tá beleza então vamos começar agora para pintura aqui mostrar para vocês como é que eu faço uma pintura bem renderizada bem da hora tá e uma coisa que eu faço para vocês também se inscreva aqui no canal tá que eu tô voltando com o canal aí nesse novo formatinho aí né se inscreva aqui no canal deixe seu like compartilhe comente aí se gostaram ou não desse estilo novo aqui de desenho beleza então bora para o vídeo tá primeiramente eu fiz um sketchzinho aqui de um bonequinho gordinho ele tá numa lei separada tá eu vou abrir uma leira nova vou jogar essa leira aqui dentro de um grupo porque eu queria para fazer um clipe médico só funciona em grupos tá então grupo aí que uma pastinha jogo ali para dentro tá beleza agora vou fazer o seguinte vou na ler da do sketch tá vou tirar o zoom aqui né uma folha grande e aí eu vou fazer o seguinte ó vou pegar aqui a essa varinha mágica aqui tá aqui no cantinho clico selecionei tudo tá vendo que ele ficou ele ficou selecionado toda a volta dele tá e aí você tomando que ele não se encaixa perfeitamente ali na linha tava bom então o que que eu vou fazer agora tá eu vou vir aqui na leira que eu vou pintar vou vir aqui ferramentas aqui ó seleção tá seleção aqui em cima vou inverter a seleção tá que é para inverter porque eu vou inverter porque eu vou inverter vou mostrar porque eu vou inverter tá porque se eu não inverter vou pegar qualquer cor aqui ó ó se eu não inverter ó tô pintando fora tá eu quero pintar o bonequinho por dentro então eu tenho que inverter tá ó vou inverter a seleção a seleção inverter a seleção inverter a seleção tá agora tô pintando dentro tá beleza então vou tirar aqui e vou fazer o seguinte ó para ele tá muito fora a linha eu vou pegar aqui vou encolher essa linha seleção aqui ó encolher a seleção tem aumentar e encolher aqui ó vamos fazer uns três quatro pixels um dois uns três quatro pixels tá porque eu fiz a minha minha grossa ali vou encolher ó tá vendo que ele encolheu já ficou mais dentro do personagem tá e agora vou escolher uma corzinha para ele que eu vou pegar um sinal um azulzinho e vou pintar todo ele de azul azul aqui ó tá já tênis vou pintar tudo e tá pintei ele aqui lembrando que o personagem ó ele tá aqui ó tá ler separada a linha e aí o personagem tá aqui tá vamos escolher um azul mais mais clarinho aqui para ele que eu quero fazer uma um volume melhor aí eu travo aqui eu já tinha tirado a seleção perto perto para pintar ó aí eu venho aqui ó travo o alfa o alfa não travo aqui o quadradinho no final aqui que é a transparência e pintei ele de azul mais escuro tá beleza vou abrir uma lera nova um e agora vou fazer um alfa que que é um aqui ó beleza então vou pegar aqui vou trazer aqui ó para baixo aqui ó sempre ó ciclomático tá quentes frio se você já estudou sobre teoria das coisas estão já estão sabendo mais sobre isso daí então eu vou trazer um pouquinho mais para baixo e vou trazer na diagonal aqui ó que eu quero esse mais azul lado tá tá e aí eu vou fazer o que vou focar primeiramente só na função do em forma do ovo aqui tá tá bom ó e o volume da do formato do ovo aqui ó se tênis pode deixar ali que depois eu vou fazer os separados aqui ó mas eu tenho que pensar no meu personagem em si aqui ó tá eu tô usando o airbrush você pode usar qualquer pessoal que vocês pinte aí tá essa técnica funciona igual ó então ó ó ó ó ó ó ó e pronto dei um formatinho de ovo aqui para ele possa ir ajustando deixar mais claro escurecer mais as bordas aqui ó tá que eu quero um pouquinho mais cara a barriguinha dele o tá e aí ele virou um um gordinho aqui eu vou apagar agora um pouco em cima do braço dele aqui ó 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 o que a luz tá vendo de cima aqui então aqui eu tenho mais o que mais claro tá e aquele dedãozinho aqui também um um pouquinho mais claro tá então eu escolhi duas cor né então eu usei a cor base ó a cor base tá que essa azul clarinha usei assim azul um pouquinho mais escuro para fazer esse volume tá eu posso abrir outra ler clicar aqui continuar com esse azul que eu tava tal esse azul aqui jogar um pouquinho mais para baixo achar um tom um pouquinho mais escuro e agora eu vou fazer as sombras aqui ó tá e ó tá dentro da perna outra parte dentro da perna o que que a barriguinha mais para dentro tá beleza ó já escureceu bacana lá ó tá eu vou botar em cima do tênis mais clara ali e aí o volumezinho a mão aqui também um pouco mais escura tá tá bom então agora vou usar um pouco mais aqui é outro baixo para um pouco mais essa região posso voltar no azul que eu tava aumentar um pouco mais aqui ó ó ó ó tá beleza vou juntar agora essas duas duas leiras aqui ó vou pegar o cotonete aqui para dar uma suavizada melhor se eu quiser ó e ó ó ó ó tá posso morar um pouquinho mais tá E aí ele já vai dando forma no desenho é bem bacana tá ó vou mostrar para vocês tira da linha ó ó ó e já tá meio que um tridimensional Zinho tá Então eu usei praticamente a cor base E tô colocando só as sombras, tá? Volume de sombra aqui, tá? Não tô colocando mais nada por enquanto de especial aqui, tá? Então eu tenho que só ir pintando, ó Ajustando isso daqui, beleza? Tá? Então eu vou fazer o seguinte agora, ó Eu vou tirar um pouco da sombra Porque eu quero fazer meio que um 3D isso daqui, né? Então, ó, eu vou tirar um pouco dessa lineart aqui Ó Vou chamar em fraquinho aqui pra mim ver o que eu tô fazendo, né? E aí, ó Vou mostrar pra vocês um truquezinho também agora Aproveitando que eu já tô fazendo isso Vamos travar aqui Vamos vir aqui, ó Tirar os volumes que eu tô colocando Vou pegar essa cor de base aqui, tá? Vou vir Ó Abre de novo o olhozinho aqui Vou vir aqui na de baixo Agora que eu vou pintar Vou travar de cima pra não fazer borrada, tá? Vou pegar outro pincel aqui Vou ligar a simetria Porque eu fiz esse bonequinho praticamente na simetria, tá? E aí eu vou ligar ela aqui Pra quê? Pra corrigir Essas falhas aqui, ó Tá? Então é isso que eu vou fazer agora Vou corrigir, ó Opa, deixa eu destravar lá Aí Ó Vou corrigir Essas falhas aqui, ó Tá? Ó Tá? É como se eu tivesse tirado e tivesse só feito o azul de baixo Mas como Posso deixar ligado aqui Não vai afetar Tá? Não vai afetar os volumes que eu tava fazendo Porque ele tá numa layer separada, tá? Então, ó Ó Presta atenção Vou fazer isso aqui Vou dar uma corrigidinha Só pra onde tá grotescamente feio Tá? Pra não perder muito tempo aqui no desenho Tá corrigido Aqui no bracinho Vou fazer Tá? Vocês tem que corrigir sempre O volume do desenho de vocês Pra não ficar feita Nunca ficar falhado Porque eu vou tirar a linha desse desenho aqui depois, tá? Então Eu tenho que fazer Se eu vou tirar a linha Que eu não quero com line art Então Eu tenho que fazer uma pintura bonita Se eu for fazer com line art, galera Eu me preocupo mais Na line art em si Do que na pintura, tá? Então tem que caprichar bem na line art Pra não ficar nada borrado Nada vazado Nada tremido Tá? Então Como eu vou fazer um personagem Mais tridimensional aqui Então Então eu não vou me preocupar muito Com isso Tá? Então eu vou ter que corrigir o que? Essas linhas aqui que eu tô fazendo Que tava tudo torta Ó Ó Tudo tremido aqui, ó Tá? Então eu só vejo e corrijo Porque eu não me preocupei Fazer nada Fiz um sketch rapidão ali Selecionei Ali com o laço Que vocês viram Tem várias formas de selecionar Se vocês querem selecionar Mais bonitinho Com o laço Com esse laço aqui normal Ou você pode vir com esse outro E aí vocês escolhem Na hora de for Pegar e botar a cor base ali, tá? Botar a cor chapada ali Blocar Blocar realmente a cor, tá? Então Vocês podem fazer Do jeito que vocês quiserem ali Tô fazendo um jeito aí Simplão aí Pra mostrar pra vocês Um jeito feito No modo rápido Ó Dedinho corrigido Aqui, ó Tá vendo que as pernas dele Tá meio feio Ó Então Eu vou E corrigindo isso daqui, ó Ó Tudo tremido Ó Lembrando vocês, galera Eu não tô pegando Porque aqui, ó Tem uma transição de cor Do claro escuro Eu tô com a mesma cor Porque eu tô, ó Usando essa cor Azuzinho claro Só que como ele tá Clipado Ele parece que eu tô usando Trocando de cor Mas não, tá? Então Prestem atenção nisso aqui, tá? É só um truquezinho Pra manter a O desenho normal, tá? E aí, ó Vai corrigindo Tá? Aqui também, ó Tá vendo? Tudo tremido que ficou Daquela hora do laço Dá uma corrigida aqui, ó Desenho, galera É paciência 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 Que vocês tem que ter Pra fazer o desenho De vocês, tá? Ó Paciência Que vocês vão colocando No desenho E vai ficando perfeito, tá? Então Tenha paciência De fazer as coisas, ó Faça com calma Faça com vontade De querer aprender Então, ó Tá? Vou fazer aqui Pra vocês verem Vamos fazer um pouco Mais rápido aqui Acabando já Desse lado Tênisinho Tênisinho Então, galera Vocês podem fazer, ó Que nem vocês estão vendo Que eu tô fazendo tudo com azul Esse gordinho aqui, tá? Aí depois o tênis aqui Eu não vou Eu vou trocar a cor do tênis Com color, tá? Então Por isso que eu tô pintando Tudo de azul Tem gente que separa também Ah, eu quero separar Aqui vai ser a meia Aqui vai ser a cor do tênis Aqui vai ser Calma Você pode fazer Existem milhares de maneiras De vocês pintarem o seu desenho, tá? Então Vamos começar com O basicão aqui É como que fosse O preto e branco Só que eu tô usando já cores Pré-definida pro azul, tá? Aí, ó Beleza Tá aí ele Bonitão Tá vendo que a line já corrigiu Deixa eu tirar a simetria aqui, ó Agora corrigiu o volume dele Se eu tirar ali, ó Beleza? E agora A gente vai fazer o seguinte Eu usei só sombra, tá? Só sombra Pum Mas agora eu preciso de luz Aqui no personagem Então Tá? Eu vou Usar sombra depois Eu vou voltar Aqui na sombra depois Mas aí eu faço por etapa Assim, ó Sombra Agora eu vou abrir uma leira nova Vou vir aqui, ó Bota Luz forte, tá? Se vocês não tiver luz forte aqui Vocês habilitam aqui Nessas setinhas aqui Vocês procuram ela E habilitar ela Pra luz forte Eu uso só essas daqui Nos meus desenhos Então, ó Tem esse Alon Aqui Apagar Que é Ele É meio que Tu pinta aqui E bota apagar Ele faz um furo no desenho Cor Cor também Luz forte Luz forte Multiplicar Normal Sobrepor Sobreposição de cores Que é Overlay Color Dodge Multipli Que é o multiplicar O color Normal, tá? É só isso E esse luz forte aqui Seria o hard light Se você está em inglês Aí, tá? Então, ó Agora eu vou usar O luz forte Lembrando Lembrando Deixa eu voltar aqui Tirar isso daqui Peguei a cor Daqui de baixo Azulzinha Tá aqui no azul Tá aqui nesse azul Eu quero fazer um Um efeito Aqui no rosto dele Mais claro Eu tenho que jogar Mais aqui pro verde Tá? E jogar um pouquinho Mais claro aqui, ó E aí eu venho Com o airbrush De novo Né? Vou dar o alfa Aqui pra clipar E vou Passar aqui Pra ele ficar Mais claro Aqui O tonzinho Mais enverdeado Tá? Beleza? Ó Como é que ele já ficou Eu vou fazer Em cima do ombro Aqui Do bracinho Tá? Então O que que eu coloquei Agora nesse desenho Aqui, tá? Foi só exatamente Tá? Só o que eu coloquei No desenho Aqui Foi Sombra Tá? Cor base Né? Que seria o A cor base Do desenho A cores pra sombra E a cores pra luz Tá? Agora Eu vou começar A fazer o seguinte Vou Vou deixar Habilitar isso daqui Tá? Vou abrir uma Layer nova aqui No normal Aqui, ó Aqui Criou uma nova Vou meter ele Um multiply Aqui Tá? E aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a oclusão Desse desenho aqui O que que são oclusões? São áreas de contato Tá? Então As oclusões que eu vou fazer No desenho Tá? Eu vou jogar Lá pra cima Aqui, ó Em cima da luz Aqui, tá? Porque eu quero fazer aqui No bracinho dele E aqui Então Eu venho Tá? Vou habilitar de novo Aqui o Simetria, tá? Vou vir Com essa cor aqui, ó Pego qualquer cor daqui Como eu tô no multiply E aí eu vou fazer oclusões Tá? Oclusões São as quinas das coisas Aqui, ó E aí eu fazendo Essa quina aqui Tá? Eu vou dividir O corpinho do boneco Com o braço Tá? Então é isso daqui É uma oclusão Vou dividir Essa O cd Opa Vou dividir aqui Esse Esse dedo aqui, ó Tá? Do resto da mãozinha ali Tá? Oclusão Tá? Aqui, ó Vou fazer uma oclusãozinha Aqui debaixo da perninha dele Aqui da barriga Aí, ó Só na parte de dentro Aqui, tá? Tá? Que é de contato Aqui da meia dele Aqui, ó Oclusão Tá? Vou me preocupar Só Na pele do personagem Ainda nem vou fazer o tênisinho Aqui Senão eu já podia continuar Fazendo oclusão aqui Volume aqui Mas eu vou fazer o tênis Eu vou fazer separado Pra vocês verem depois, tá? Esse vídeo pode ficar longo Mas vale a pena Pra vocês aprenderem aí, tá? Aí, ó Tá? Bom Agora eu vou fazer um pouquinho mais A sombra daquele braço ali, ó Venho brincando um pouquinho mais Pra dar um volume melhor Ali no braço Aqui também, ó Os dedos Debaixo do dedo aqui Aqui, ó Debaixo do Onde curva o dedinho, né? Vou fazer uma Aqui na boquinha Aqui debaixo De queixo Tá? E esse daqui Nós vamos ajustando sempre, tá? Então É o básico Por enquanto Fazer Aqui o olho Eu vou fazer separado Fazer um narizinho só Pronto Tá? Então tem a oclusão aqui, ó Pum Vou tirar ali pra vocês verem Como é que ele tá ficando Agora eu vou pegar o cotonete E dar uma Alisada um pouquinho melhor Aqui, né? Ó Ó Tá? Beleza A inclusãozinha do personagem Ah, eu vou fazer Apaguei assim aqui Aí, ó Tá? Posso fazer aqui Do ladinho da perninha também Aqui, ó Pra dar o Volume da perninha Aqui Vou apagar De lado ali Pego o cotonete Ajusto Também tudo Tá? E aí Vocês vão fazendo Vamos com calma Tá? Vamos com calma Fazendo as coisas Aqui a da boca Aqui também Dá uma inclusãozinha Mais aqui, né? Isso E ali Deixa o A entradinha da boca Beleza? Agora eu vou fazer o que? Eu fiz As oclusões E a sombra Do bonequinho, tá? Se esse braço Tivesse por cima Aí eu usaria Como sombra Tudo que tivesse Acima do personagem Fazeria a sombra No personagem Eu ia fazer Com esse Aqui na sombra De oclusão E sombra, tá? Agora eu vou fazer Eu fiz Uma iluminação Agora eu vou fazer O hard light E vou fazer A luz de rebatimento Tá? Aí, ó Clico aqui Agora eu venho Aqui normal Ó Luz forte Tá? Aí eu vou Fazer o seguinte Eu vou escolher Um lado aqui Pra rebater um pouco Pra dar um volume Nesse ovo aqui, tá? E aí eu venho Com Pego Esse tom aqui Jogo mais pra cá Jogo mais pra cima Aqui se eu quiser Tá? Aí Vou ver Um pouquinho mais claro E aí eu venho E aí eu vou fazer Deixa eu tirar Simetria aqui, galera Porque eu pensei Que eu tenho que fazer De um lado só, tá? Bloquear ali E aí eu tô fazendo Se tiver ouvindo O barulho de um cachorro Aí, galera Peço desculpa aí Que é da vizinha aqui Sei lá O cachorro tá sempre Vivando e chorando E aí eu Tenho que gravar Pra vocês Aí Então Peço desculpa aí Tá? Aí eu vou fazer Em cima desse braço Eu tô fazendo tudo Com airbrush, galera Mas vocês podem fazer Com outro pincel também, tá? Não é obrigado Só fazer com airbrush Tá? Vocês podem fazer Com qualquer pincel E como vocês estão Acostumados a pintar Essa técnica aqui, tá? Então agora Me pergunta Como é que eu pinto Meus personagens Pinto Meus desenhos Então eu tô mostrando Pra vocês aqui Nesse vídeo aí Né? Com uma nova Um novo formato Aí dessa mão Essa mãozinha aqui Aparecendo, né? Espero que esteja Agradando vocês aí Ficou legal o vídeo Eu só vou saber Com o feedback De vocês, tá? Tá? Eu tô fazendo Uma luz artificial De cima, tá pessoal? Mas vocês podem Escolher a luz De onde vem Tá? Uma luzinha aqui E depois, ó Essa daqui é a luz, tá? Tá vindo Desse lado aqui O lado esquerdo Do personagem Tá batendo aqui Depois eu vou fazer Um Umas contra-luz Ali, tá? Ó, luz Na passarela Eu vou Pegar aqui pra dar um Um bluezinho No O personagem Tá? Pum Aí Vamos aumentar aqui, ó A intensidade da cabeça Aí Pronto Agora, ó Vou pegar um pincel Ó Quando eu quiser Fazer um recorte Bem maneiro Eu pego um pincelzinho Mais hardzinho Ó, tá vendo? Que ele vazou Pro lado de cá Que eu não queria Aí eu venho aqui, ó Eu faço Ó Tiro bem Pra mostrar bem A linha Ó Ó Tá? Vai vir Tirou Tirei demais Ó Fiz alguma coisa De mais Vem com Mover Aqui, ó Rasta pro lado Tá? Isso daqui é tudo Truquezinho Que vocês vão pegando Com o tempo, tá? E aí, ó Já tá mais Tridimensional Galera, vou botar Um fundo cinza Aqui Pra vocês ver melhor Isso daqui Porque tá dando Conflito com o fundo Branco, tá? Então, ó Um fundo novo Vou botar Um Pãozinho Meio cinza Aqui, ó Um balde de tinta Aqui, ó Bom Aí, ó Tá vendo? Coita mais tridimensional Aí pra vocês, tá? Beleza? Tá aí O gordinho Deixar o fundo cinza Por enquanto Pra vocês verem já E aí Estão entendendo Que eu fiz, ó Com as iluminação Com as coisas Ó Tá? Tá bem separadinho Aqui Deixa eu mostrar Vou mostrar pra vocês Direitinho Aqui, peraí Deixa eu baixar Os pincel Aqui Ó Tá? Então, vamos começar De novo aqui, ó Um, um, um Um Cor base, tá? Ó Sketch do desenho Cor base Sempre Depois vem Com a sombra Pode ser normal Ou multiply Dependendo de você Eu gosto de fazer sempre Normal Escolha a cor aqui No ciclo mágico Pras coisas Regiões Que eu quero a sombra Depois eu boto Uma luzinha Pra dar o volume Aí Isso É só volume Tá? Aí depois A gente vai vir Com as oclusões Pum Tá? Que é o contato Do sovaquinho Em mão Debaixo da perna E tal E aí a gente vai vir Com o hard light Zinho Pum Que é pra dar o volume Mais tridimensional Tá? Ainda vou fazer uma Uma iluminação Aqui Onde eu tava fazendo Eu vou fazer um Uns hard light Bem Mais forte Aqui na boca Deixa eu pegar um pincel Bem hard Aqui, ó Eu faço Um Uma luzinha Bem mais Hard Aqui, ó Só pra chamar Um pouco mais Atenção Se chama Brilho especular Né? Aí, ó Tá? E aí eu posso Pegar o cotonete Aqui E dar uma Uma blusada Aqui Só pra chamar Atenção um pouco Nesse foco aqui Da cara E aqui Da barriguinha Depois Que nós fizemos Isso daqui Tá? A gente vai fazer O que? A gente vai fazer A luz De rebatimento Eu posso fazer Na mesma leira Eu faço Subindo a mesma leira Que nem eu fiz Essa daqui De Luz forte Eu fiz A luz principal Né? Que é o hard light Vindo no personagem Né? Eu sempre faço De rebatimento Junto Mas pra não confundir Vocês Eu vou abrir Uma leira nova Vou mostrar Que eu vou vir aqui Luz forte E o verde A gente tamo com azul Né? Então azul Eu vou pegar um Sei lá Verde aqui Pra fazer um Do chão Vou pegar um verde Aí como se fosse A grama Rebatendo do chão Tá? E aí Deixa eu pegar Aqui um pincel Ó Tá vendo? E aí a gente vai vir Fazer o que? A contraluz Fazendo que tem uma graminha Aqui no chão Já faço uma graminha Aqui depois E aí nós temos que fazer A contraluz Dessa graminha Aí tá? A gente vai fazer Uma A luz de rebatimento Que tá batendo no chão Tá vindo pra cá Tá vindo um pouquinho Aqui do lado Do personagem Posso trocar essa cor Posso Peraí Deixa eu trabalhar Aí Posso trocar essa cor Futuramente Posso Pra ver qual que se encaixa Melhor com o personagem Tá? Eu tô fazendo bem grotesco Essa cor verde aqui Mas aí eu vou Eu vou apertar o ctrl U ali E dar uma Mesclada melhor Nesse daqui Tá? Ó Agora vamos pegar O cotonete Pra dissolver Um pouquinho melhor Aqui também Dissolver um pouquinho melhor Tá? Não é uma coisa exagerada É só uma leve Contraluzinha aqui Tá? Ó Aqui também Na perninha Parte de dentro Tá? Aqui eu vou Dar uma apagada Aqui que eu quero Fazer um recorte Bem Direitinho Então Eu venho E agora eu venho Fazer um recorte Bem feito Tiro com um pincelzinho Mais raro Tá? Ó Isso aí Tá? Então aqui dentro Da perninha Tem uma luzinha Então Dá uma Dissolvida Com o cotonete Aqui Tá? E aonde vai ter mais isso? Aqui na mão Tá? Embaixo Vou tirar um pouco Esse lado aqui também Que vazou Olha pra mãozinha Que eu não queria Aqui Beleza? Aí eu vou fazer um Bem forte aqui Aqui na mão Aqui embaixo Dessa mão Aqui também E aqui também Aqui E Aqui Debaixo Tá? Ah, isso daí vai acontecer No tênis também Tudo, tá? Mas vamos fazer só Aqui no bonequinho Bom Com um verde Muito forte Tá? E aí a gente vai achar Ó Que nem eu falei Depois que eu fiz isso Eu aperto Ctrl Mais U Que aí aparece daqui Ajuste de filtros Que é o ajuste aqui E eu posso escolher Agora uma cor Aqui Vermelhinho Roxo O roxinho ficou legal De contraluzo Tá? E aí eu vou analisar Qual que se encaixa melhor Com o meu desenho O roxo Tá? Deixa eu ver Aqui mais pra cá Ó Tá, ó O roxinho aqui Aí eu venho Ó Verde Azul Ó Pode deixar esse azulzinho Aqui também Ó Mais Estourado E aí vai Vai Fazendo Eu vou deixar um bem Aparente Senão eu ia deixar Esse daqui Pra Pra ficar legal Ó Que é um azul bem clarinho Que dá Pra ver bem direitinho Mas eu vou fazer Um roxinho aqui Pra vocês verem Aqui um Meia verde Aí ó Um pouquinho mais pra cá Aí Eu posso Deixa eu ver Saturar um pouco Não Diz Saturar um pouco mais Senão vai ficar muito forte Beleza Clarear um pouco mais Um pouco menos Aqui ó Um pouco menos Tá? Beleza Aí ó Ficou uma contraluzinha aqui Bacana No personagemzinho Na barriguinha E No corpinho Tá? Deixa eu fazer um chãozinho aqui Pra ele Pra ele não parecer Que tá voando aqui Tá? Vou pegar aqui Pega um Pincel qualquer Aqui Vou ter um Um verde azuladinho Aqui Tá? Então vou Fazer um Um chãozinho aqui Pra ele não ficar voando Travar ele Travar ele Vou jogar mais pro Amarelo Um chãozinho Eu vou pegar um 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 Chão Não tem mais Aqui Tem um De chão Aqui tem um Texturinho Aqui Tem uma Graminha Aqui Tá? Eu vou meter uma oclusão Agora aqui Puxa Tá? Eu vou meter ele aqui na grama Aqui Opa Tá na borracha O contatinho dele no chão Não vou me aprofundar muito aqui É só pra não deixar ele voando Tá? A intenção mais é Fazer o Desenho Se não O contato Pronto Tá aí ele Fazer um Aumentar um Exposição da sombra Tá? Só pra ele não ficar voando Pronto Então temos uma oclusão aqui Temos quase tudo pronto Tá? Agora vamos lá Vamos dar uma velocidade aqui nesse desenho As coisas que eu queria colocar Já coloquei Só não fiz o tênis ainda Tá? Então Praticamente já tá pronto o desenho aqui Eu vou juntar agora Todas as leias que eu fiz aqui Ó Tirar Um cadeadinho E vou juntar com a Cor base Que ele já estaria pronto O desenho aqui Em si Tá? Então ó Vou juntar Vou juntar Vou juntar E vou juntar Beleza? Dá um Ctrl S pra salvar E agora Eu vou fazer o que? Vou fazer Manchas no corpinho dele Tá? Ó Eu não trabalhei nos dentes Nem no olho ainda Tá pessoal? Então ó Eu vou fazer agora O seguinte Ó Vou abrir aqui Vou pegar aqui Eu vou botar em multiplicar Tá? E vou pegar um Esse daqui Vou jogar um verde Aqui Qualquer Aqui Tá? Ó Pra barriga dele Tá? Joguei uma cor Qualquer Aqui Tá? Deixa eu abrir Habilitar aqui Pronto Tá? Pra você entender Comece assim Que nem eu tô fazendo Galera Com um personagem Bem simplesinho Tá? Deixa eu travar Ali Pô Vou lá Acabar ele aqui A barriguinha Ó Ó Tomar Aí ó Tá aí Um barrigão Aí Tá? E agora eu vou fazer Um detalhezinho aqui Tirar esse daqui Vou fazer uns detalhezinhos Sozinho Aqui ó Vou tirar um pedacinho Aqui Tá? Vou tirar um pedacinho Aqui também Aí vou tremer um pouquinho Mais aqui A borda Pra não ficar tão Regularzinho Cês sabem Tem Bonitinho Agora eu vou vazar aqui Ó Fazer um furinho aqui Fazer outro furinho Mais aqui 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 assim Aí eu vou fazer Uma entradinha aqui Ó Tá? Aqui eu vou fazer Uma pintinha Pra fora Aqui também Tá? Aí eu vou fazer Aqui também Uma pintinha Pra fora Aqui embaixo Aqui outra pintinha Tá? Você pode fazer Vários desenhos Em volta dele aí Que vocês quiserem No bracinho Na mão Onde vocês quiserem Tá? Eu tô fazendo um bagulho Rápido aqui Pra vocês verem E agora vamos usar Essa cor Aqui ó Control De novo E vamos achar Algo que se encaixe Legal ali Ó Tá? Vim aqui Ó Tá? Um roxinho Tá? Procurar aqui Ó Esse amarelinho Ficou legal Aqui Vamos ver Clarear um pouco mais Tá? E aí vocês brincam Ó Clarear Tá? Vamos aumentar um pouquinho Essa alteração Ó Tá? Então ele tem um amarelinho Na barriguinha Tá bem Construído Do desenho dele Meio que fosse um ovinho Mes Ah mas Wanda Eu quero que seja Outra cor Tá? Pode ser Ó Vocês podem reiniciar aqui Bota colorir aqui Ó Tá? E aí vocês brincam Só com a cor Original Aqui Tá? Vou botar meio roxo Aqui ó E clarear aqui Ó Aqui Vamos ver Isso Tirar aqui E aí vocês vão vendo O que cor Vocês querem colocar Tá? Um verdezinho Vamos ver Peraí Deixa eu tirar Aí Baixar um pouco A A cor aqui Procurar um Uma corzinha legal Ó Um verdinho aqui ó Aí esse daqui tá legal Vê que combinou Vou acerturar um pouquinho mais Aqui Vai E abaixar um pouco mais Aqui Aí ok Pronto Tá aí Coloquei uma corzinha De roupinha nele Né? Tá pronto aí Pode fazer outras manchinhas Quer ver ó Vou abrir um Um novo aqui Aí eu posso escolher Deixa eu ver Um luz forte Não Acho que sobrepor Aqui Vamos ver Meio que branco também Ó E aí vocês colocam Vocês colocam aqui Um Uma espintinha branca Nele E Criatividade de vocês aí É infinita galera Vocês fazem o que vocês acham legal Tá? Tô colocando aleatoriamente aqui Pra vocês Dar uma olhadinha Né? Fazer um As pintinhas aí Tá? Tá aí o bonequinho aí Cheio de pintinha E é isso aí Agora eu vou juntar A cadeira de baixo Tum Tum Que tá tudo certinho Beleza? Agora vamos fazer Os dentinhos O olhinho dele aqui Rapidão Tá? Fazer tudo na meia Mesma leia Ó Vou pegar Uma cor clara Né? Vou dar aqui Um azul aqui Meio que Assim Ó Ligar a simetria Aqui de novo Tá? Tô com Um brushzinho Mais hardzinho Não airbrush Né? Pra poder pegar Uma cor já Fix E aí eu faço Aqui né? Depois eu vou fazer A voltinha do olho Ó Olho E o dente Tá? E agora Eu vou tirar Isso daqui Pra mim ver Tá? Tirei o O align Vou deixar Travada A camada Aqui Vou trazer Um pouquinho Mais pra baixo Aqui no azul Mais escuro Pra mim fazer Um airbrush Aqui o volume Do olho E o volume Do dente Certo? O dente Eu vou ter que fazer Sem O Que mais Claros Pronto Vou ter que tirar Simetria Pra fazer O dente Desse lado Aqui E na parte Do dente Pronto E aí Eu vou pegar Um branco Total E vou Fazer Um Aqui Direitinho E aí Branco Total E aqui Também Aí E aqui E aqui Dá um Mais Branco Também Pronto Ó Já tá Um bonequinho Mais Marotinho Aqui Beleza Agora Agora Eu vou Vendo Um bonequinho Aqui embaixo Vou fazer Uma oclusão Aqui no olho Tá Vou pegar Esse azul Mesmo Que já tá Pronto Aqui Vou pegar Vou pegar Aqui Pegar um airbrush Aqui Vou passar Aqui na Essa região Aqui do olho E aqui Na parte Dentro Pronto Beleza Aí Vamos arrumar Depois Essa boca Aqui Que tá Muito feia Tá Travar Aí Agora Aqui Essa boca Aqui Eu vou Montar Com Mescladinha Melhor Pronto Boa Vou pegar Aqui Vou pegar Aqui Um pouco Mais Dessa boca Aqui Agora Vou fazer A sombrinha Do dente Aqui De novo Saiu Sombrinha Desse Dente Aqui Desse Dente Prato Tá Ó Ó Lá Maneirinho Vou pegar Aqui Vou usar Daqui Vou arrumar Boca Beleza Tá aí Boquinhos Dentinho Agora Vamos fazer Aqui Juntar Isso daqui Com o corpo Agora Vamos fazer Um olho Um olho Vai ser Preto Vou pegar Um tonzinho De cinza Aqui Isso daqui Vamos habilitar Aí Cadê a sobrancelha dele? Cadê a sobrancelinha? Tranquilo 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 Fazer uma parte De cima Do olho Aqui Tá aí Temos um bonequinho Já Quase Prontinho Já Só falta O tênis Vim lá Vou fazendo Rapidão Também Mas antes Disso Deixa eu fazer Uns Highlights No olho Vou pegar Um marrom Zinho Vou ver Aqui Sobre Uma leira Nova Aqui Fazer Um Detalhe No olho Aqui Tá Travar Ela Aqui Pegar Um pouco Mais Escuro Vamos Um pouquinho Para Abaixo Difusão Aqui Agora Pegar Um Laranjinha Quase Amarelo Aqui Ó Pá Pegar Isso Daqui Fazer Uns Highlights No olho Pronto Tá aí Um olhinho O bonequinho Tá Vamos Fazer Uma Iluminação Aqui Em cima Desse Olho Aqui Aparecer Que é Mais Água Vou juntar Já Pode Juntar Com Corpo Abro Aqui Pego Esse Pincel Aqui Branco Vem Vou fazer Uma Diminição Aqui Mais Nesse Olho Aqui Tá Mais Da hora Boneco Tá Aqui No dentinho Dele Vamos Fazer Umas Ranhuras Aqui Vou fazer Esco Isso Esse E aí Vou fazer Um Seguinte Vou fazer Um Dentinho Mais Arranhadinho Um Charminho De Longe Tá Vendo Isso Aí Galera Então Tá Aí O Bonequinho Praticamente Pronto Já Tridimensional Tridimensional Porque Eu Botei Luz Contra Luz Volume Tá Se Preocupe Fazer O Volume Primeiro Depois Faz A Ali Tu Faz A Sombra Oclusão Tá Volume Depois Sombra Oclusão Depois Highlight E Contra Luz E Tá Esse Desenho Pronto Já No Formato Tridimensional Tá Vamos Começar Aqui Vamos Fazer Um Tênis Beleza Vem Aqui Ó Cor Branca Esse Tênis Deixa eu Juntar Ali Agora Vou Fazer O Tênis Separado Aqui Galera Tá Aí O Bonequinho Vou Tirar Pra Fora Já Que Ele Tá Pronto Dentro Da Layer Vou Começar Brincar Com Tempo Tá E Aí Eu Vou Fazer Aqui Mais Branquinho E E E Pera Joga Ali Pra Dentro Agora Sim Tem Que Eu Crie Uma Leira Nova Aqui Ó Grupo Novo Jogou Esse Pra Dentro E Aí Eu Clipo Aqui Aí Agora Sim Parece Complicadinho Crita Mas Não Devagar E Opa Podia ter Pintado Há muito Tempo Aí Ó Fazer Uma Medinha Bonequinho Esse Vídeo Vai Ficar Um Pouquinho Demorado Tá Mas Eu Tenho Que Ensinar A Pintar Eu Tenho Que Me Ensina A Pintar Aí Eu Faço Um Vídeo Grande Ninguém Assiste Se Você Tá Assistindo Vídeo Até Aqui Galera Se Inscreva No Canal Tá Deixou Lá Comente Se Gostou Desse Vídeo Tá Porque Eu Preciso Muito Da Não Adianta Eu Fazer Um Vídeo Grande Explicando Como É Que Eu Pinto Como É Que Eu Faço Se Ninguém Vai Assistir Tá Então Vamos Lá Fazer A Paz Do Tênis Embaixo Então É Isso Aí Tênis In Vou Fazer Aqui Da Banco A Biquirinha Do Tênis Tá Vem Aqui Um Altar Luzinho Sei Lá Aí Pronto Aí Agora Deixa eu Desabilitar Lá Porque Aí Você Conseguir Ver O Tênis Que Tá Vou Travar Essa Leira Aqui Tá E Agora Vou Fazer Tudo Na Mão Mesmo Aqui Nesse Tênis Tá Então Ó Tô Com Essa Cor Aqui Vou Jogar Um Pouquinho Mais Pra Baixo Vou Jogar Um Pouquinho Mais Pra Cá E Eu Quero Fazer Um Sombrinha No Tênis Aqui Ó Tá De Leve E Também Nesse Tênis Aqui Dos Lado Tá Vou Pegar Aqui Debaixo Um Pouco Pode Dar Uma Texturinha De Tênis Aqui Vou Fazer Um Risquinho Bem Chavo Zão Pronto Ó Pronto Fazer A Mesma Coisa Aqui Ó Eu Fiz A Cor Base Tô Usando A Sombra Do Desenho Tá Sombra Beleza Agora Eu Vou Colocá-lo Isso Aí Eu Venho Aqui Eu Vou Fazer Aqui Uma Luzinha Aqui Em cima Da Borda Antena Pronto Pronto Isso Aí Agora Vou Fazer A Partida Dentro Do Tênis Fazer Uma Contraluzinha Branca Aqui Ó Não Luz Lado Pronto Vou Dar Um Volumininho Que Eu Pudia Pegar Um Verde Zinho Aqui Ó De Uma Passada De Level Ele Tá Na Grama Na Grama Mas Seguiu Um Pouco Tênis Né E Tem Uma Contraluz Que Bate Também Tá Posso Verde Descer Aí É Pronto Agora Vou Pegar Um Cinza Mais Escuro Que Eu Tava Usando Escorrecer Um Pouco Ele Aqui Vou Fazer Um Mais Nessas Meia Pronto Tá Tá Não Acho Que Vou Fazer O Contrário Ficou Mal Gente Fazer Escuro Pra Real Só Vou Fazer Com Branco Aqui Pronto Agora Agora Vamos Pintar O Tênis Ali Na Outra Parte Do Tênis Uma Leira Nova Vou Pegar Habilitar Aqui Pra Me Ver Como Estava Um Vermelho Zinho Laranja Vamos Fazer Laranja Mais Forte Pronto Pronto Agora Travar Ela Aqui Vou Fazer Com Meu Pincel De Textura Esse Dei É Um Gis Pastel Tá Galera Quem Tá Pro Lê Quer Saber O Pronto Que Tô Usando É O Gis Pastel Fazer Um Sombinho Aqui Do Tênis A Linguinha Do Tênis Aqui Fazer Assim Agora Vou Tirar Aqui Pra Poder Ver Os Detalhes Isso Tá Sombrinha Sombrinha Tênis Aí Agora Vamos Pegar Fazer Uma Iluminação Aqui Acima Aqui Acima Aqui Guitita Linguinha Tá Vou Pegar Esse Verde Aqui Faz Uma Opa De Aqui Não Claro Pronto Agora Vou Pegar Deixar Assim Vou Pegar Um Cinza Escuro Aqui Pegar Aqui Cadar Sim Pronto Temos O Cadar ço Vou Comentar Um Pouco Mais Aqui Debaixo Do Cadar ço Aqui Trago Cadascimento Vamos Fazer Um Um Detalhe No Cadastre Aqui Aqui Debaixo Vamos Fazer Aluminio detalhes e pronto aí não precisa detalhar muito aqui porque eu disse é muito pequeno então vamos juntar os tênis e aí lembrando galera quanto mais vocês detalhar o desenho de vocês mais incrível vai ficar tá bom então façam com calma ver certinho as leira usa aqui ó eu uso muito aqui aqui ó é o multiplicar tá eu uso muito o luz forte que é o hard light sobrepor aqui sobrepor de cores que são o color do de overlay tá e colors aqui para usar nas leiras tá então galera espero que você tenha gostado se gostou se assistiu vídeo até o final para aprender a fazer esse desenho aqui como eu fiz tá se gostou dessa mecânica aí desse avatarzinho aqui do cantinho essa mãozinha de pintando desenho comente aí diz que ficou mais interativo para aprender a desenhar tá espero que você tenha gostado se inscreve no canal um forte abraço a todos que com Deus e até o próximo vídeo valeu tá pessoal fui nessa